Estava a correr para o deserto, a mostrar o deserto, má para qualquer. E mesmo para procurar aquela merda toda o vídeo ficou com 15 minutos. Tipo, sempre a correr, a passar tudo o má. Ainda não entrou. Tipo, nossa. Por acaso a mim está má. Estou a voando... ...expectando... ...expectando... Oh, caralho. Também estou atuando. Ah, espera que há uma equação lá. Ih, mas mesmo na boca. Nossa. ... 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 Eu não estou de novo. 4 tirs, prima. 4 tirs, prima. Depois de um tiro, e aquela merda trou-me no f***ing crânio. Olha que puta passar por outro olho. É outro. Está muito fora. Ok, 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 ok. 6... Os menes vão derrachar muito medo, não curto estes gays. Tem o que? Tem o que? Tem o que? Tem o que? Tem um tiro, não precisa dizer? Tem o que? Tem que ir embora. Ah, ok. Ah, ok. Um carroIES Um carro Um carro Um carro Um carro vamos lá Você vem contra mim Eu não estava olhando nada nem olhando Ok, não vamos comer Ok, ok Vamos lá, vamos lá Flash, 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 flash Ah, agora estou Ainda bem que eu relaxei, sabes? Senão eu gostaria de morrer Grenade Grenade Smoke Escutindo, escutindo Estou colocando fogo Estou colocando uma grenada Estou colocando Estou colocando Estou colocando fogo Escrever Ok, ok, ir, ir É Eu posso ir? É É Estou colocando Estamos gravando Um Trilho Atorneste Os Fique Um Você Um Estão Acrescid Sit O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não sei se eu nem estava de shot. Eu quando matou ele estava de shot. Quando eu me tiro na penta. Os beiços. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala que amém, o que foi isso? Os meios do Onbio Oh, quem é que passou? Passou a minha frente? Eu tenho um tiro na p... Ou dei um tiro na p... Fugou! Estava um me do... Fugou. Fuiu menos um, o outro vai c... Estava me do Tyra! É muito forte meu, tá caralho Foi nada, mandei-me pra cima deste gajo E os shorts Ah pô, tudo enterrado Estes gajos jogam bem meu Pô não Estes gajos jogam bem meu Pô não Estes gajos jogam bem meu Não Eu não jogo um caz Não 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 preciso ser simpático Também Não, por acaso não estou a dizer isso Não, não Não estou a dizer por dizer Ah Ah, tudo que uma merda Que bosta pega aí Acho que estou Olhem Faler umены Olhem Ah Ei O que é, mano? Estão-te a brincar? O jovem leva um saco pela parede e fica... Estão-te a brincar? Vês o cano do gajo na parede? O mano anda toda uma farpada na cabeça O que é isso? Foda senhora E já? Foi mesmo nos baixos Que nome todo, o que é isso? Que bala no dente Foda senhora, totalmente unexpected Filha da puta 1, 2, 3, 3 3, 2, 3 1, 2, 3 Eu pensei que alguém estava a ver, meu Eu até comecei a mexer Depois eu comecei pelo meu mano Lá estou O que é, meu? Eu vou passar ali, leva um saco nas vendas Está parvo Está no Tb, está no Tb Que bala, mano? Eu entro logo olha Nossa meu coração É tu Tota, tota, tota... Tô a gente vai jogar! Fico de smoke chanela... Olha só, vim que o moço se meia, meu capô! Fico, toço! Pega ao menos a Veagle do cara Já foste Oh shit! Eu olhava para o Manu e não tirava os cargos Já acho que eu dropava o mesmo 72 que lhe dei Aqui estou, ok Vou trocar de arma Vai de faca, vai de faca Vai de faca Ui, estes fails, não me lembro Guarda arma para mim, vai embora Foda-se 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 Foga-se Foda-se 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 Estou tirando um flashback. Estou tirando um flashback. Eu não vou se sentindo a soltar para cima. Eu estou tirando smoke. Não bate num teto esta cena. O que está alguém atrás de nós? WTF? Só bati uma vez no main, como é que este é possível? Traz-te Ricardo, traz-te. Acertaste-te. Aquele gajo é por ser do nada. Foi anexpective daquele man. Mas nem pode curtir o meu bocado o bote e tal. É uma zoeira, que é este? Vou esperar o main aqui. Vai ter que ser. Ai, cheguei-me a cortar. Ai, cheguei-me a cortar. Ai, foda-te. Não, se está pegando um jeito. O que é que saiu? Saiu junto? Ou isso é meu? Não, foi o gajo que deu a ocupar. Mãe no lado direito? Simplesmente de cá. Lastinamos nos dentes. O que é meu avó? Ai meu deus! O que é isto meu? Não é impossível este gajo ser legítimo. Impossível. Não é impossível, ela viu-nos. Eles são todos uma combada de ladrones. O que é tu nois? O que é tu nois? E dois capistas? Vamos lá meus irmãos! Já está, bote Wesley. Bote Wesley, perdão! Bote Wesley, bom. Boa noite. Vamos lá. O que é que saiu sua volta? Não, eu vou trocar. Não, eu vou trocar. Eu sou bem. Long, long. Não, não, não. Forte. Oh, sério que eu coloquei no tab meu agora mesmo em frente ao man. Nossa, que bosta. Que é isto? Que timing mau. Oh, pincón. Guarda esse área. Guarda esse área. Guarda esse área. É para o bot. Vamos, vamos! Estão a falar para o bot aqui. Ele responde. Oh, este. Estás a brincar. Dois menes aí. Dois menes aí. Estás a brincar. Wir los menes aí. São os menes aí. Oh, nossa, nossa. Tens Cinco, desespero. Tem que dropa-me out. Tá bom, mano. Vamos ao compensar eles. Yeah. Drop me out. Noou. Let's go. Oh, meu chaleiro. Depuis eu. E aí, mas já esticou. Esticou a pernela. Vai para casa. Vamos jogar mais. Se destrói a... Vez o meio não olhar logo. É muito despeito este gajo. Este gajo é um bocado manhão. Tem mais gajos. Estou vivo. Está aí o tomado. Ele estava a recarregar. Capão, pessoal! Que isso que é isto? Vou lanchada. Este mata-patos está querendo. Muito bem. Uma Smoke está olhando para lá. Tranquilo. Criado por toda arma, meu. Estou para fumar nada. Troca de equipos. Estamos condenados, meu. Estamos um bot. Não é para nada. Sim. Mas por conta, ganhamos um... Vamos diga a primeira round. Vamos lá. Vamos lá. Mas normalmente eu jogo melhor. Quando estamos lá de CT. Diga-me lá. Estou um bot de Forest. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Forest não. 5x7. Não vai me matar dentro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Memória. Oh, croisado, const…. Mas faltas deles. Vamos lá não. E não deu assisto Tá a pensar Mata-o! 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 Troca de arma comigo agora Igual Ok, igual Pode destruir, pode destruir Mata-o! Mata-o! Os mano com o meu nome Depois comprei outro Só para ser chão Jesus Passarem no meio 1B Olha lá, tá aqui a bater merdas Festa-o, mano Oh meu Deus A sério, meu Quem é que me tirou uma arma para as mãos, meu? Oh meu Deus Eu acho que morreu à tua parede Eu queria fregar o mano, meu E salta-me uma automática descarregada para a mão, meu Se eu não mais trolo O que é isso? Isto é ele, meus amigos Tem que estar longe Por favor Aqui está um Ráfido meu! Vem lá! Vem lá! Vem mais um! É lá! Também era demais! Também era demais! O dedo já estava todo torto a carregar! É demais! Traz-te aí, Ricardo! Onde é que tu vais, caralho? Mas vai plantar, Ricardo! Já está lá nas ondas! Ninguém já vê! Estás a ver? Vou ver! Não lembro do For All Man! Ah, como é que foi? Será que foi choque? Foi para o B já, meu! A bomba foi plantada! A bomba foi estendida! Ele ia passar para o carro! Ele olhe na zoeira! For 20 Blaze! Leva a Shotgun! Atrás de ti! O que? O Man passa para o outro lado! O Man passa para o outro lado! O Man passa para o outro lado! Eu vou fazer o propósito para o outro lado! Eu vou fazer o propósito para ele beber! Eu vou passar aqui neste Dorse! O Man passa para o outro lado! 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 bladder, eller Fuck it! ords mudam-te? Simses quatro dúvidas! Memia? Você crítica! Você da idéia? Isso! Ele é o 08. Está muito bem! Na caixa, meu! Este Mane, meu... Quem é o Mane do nome? É o Cartman. Já vai denunciar. Este Mane usa uns bagulhos mágicos. Pega essa merda, cara. Vai, oito bom! Blast! Keep going, blames! Descanso mais estes filhos atroz. Vem lá, heavy breathing. Bofa! Tão mal. Uma granada de distracção. Só para ter ele swag. Depois de distrair. Só para dar aquele swagzinho. Blank down smoke. Olha, cá para outro lado. Pico is out. Aham! 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 Entraladinho, mano. Tranquilo mais. Eu vou puxar aqui. Aham! Eu acho que eles foram ver. Aham! Não tem aqui ninguém. Está aqui uns bagulhos mágicos no meio. Aqui uma fumaçada. Uh! E shot! Pegou-nos aqui. É o laranja. Aham. Ele não tiver vendo. Gondryne. Gondryne. O que é bom? 80% da equipa 80% 80% 80% Quadra kill P90 Man, foi aquela Granada de extração que funcionou ao bocado O que eu te dei o mar É a altigrenada de extração Aquela merda Uma extração também lá atrás Coimbra! 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 Ah, é meu filho da porra Eita caralho Eita caralho Que puta de bestança aqui Nem há drops de putas Seco Tudo sequinho Nada pra ninguém Eita caralho Eita caralho Eita caralho Tem RIGHT OK É Tinden